Quando pensamos no Natal, a primeira imagem que nos vem à memória é o presépio que fazemos em casa e que vemos na rua, a família reunida à mesa, a missa do galo, entre tantas outras atividades. Hoje as tradições saem à rua e é uma panóplia muito interessante de atividades e eventos que decorrem durante a quadra natalícia. Foi o que aconteceu na Ribeira Grande, onde foi inaugurada a exposição coletiva de presépios intitulada São Francisco de Assis e o Presépio no Museu Vivo do Franciscanismo. Acho que as pessoas estão a gostar muito, têm vindo e penso que a partir de hoje até ao fim, que acho que é em janeiro, virá muito mais gente porque é uma matéria que interessa a muita gente e tem a ver com a época, é festiva, lembra, Portanto, as pessoas vão vir cá e se não vierem, faço o apelo para que venham, porque realmente vale a pena ver as peças expostas. Para além disso, o museu é um museu fantástico, este museu foi uma mais-valia na Ribeira Grande. A exposição exibiu 20 presépios tradicionais e contemporâneos de artistas da cidade que através dessas obras de arte transmitiram a sua visão, preferência e característica sui generis utilizando diversos materiais para a sua elaboração, montagem e acabamento. Outros exibiram a sua coleção pessoal de presépios provenientes de várias partes do mundo conferindo igualmente singularidade à exposição. Alguns são da coleção privada da minha mãe, que nós todos lá em casa contribuímos para que ali exista, é uma coleção muito vasta, eu penso que aqui são representativos de várias pessoas da Ribeira Grande que nutrem a mesma paixão que nós, que é a paixão para o presépio. Portanto, isso já vem de longa data, leva muitos anos a construir e nós temos aqui algumas representações que vêm de vários sítios do mundo, nomeadamente da África, da Ásia, enfim, há aqui peças únicas de alguns artistas também vêm daqui da Ribeira Grande, que penso é, e alguns que vieram de muito longe, que representam várias culturas, várias nacionalidades, várias ideias de presépio. E qual é o seu preferido? Eu não tenho preferido, eu sou uma colecionadora, portanto, inveterada, portanto, para mim todos os presépios, mesmo os más estranhos, são bonitos e são interessantes. Portanto, para mim é difícil, mas eu tenho uma particular atenção para os presépios de Lapinha, que são, digamos, características daqui de São Miguel, particularmente aqui da Ribeira Grande. Mas há ali alguns presépios portugueses dos artesãos e artistas, além de Jones, que vale a pena ver porque são particulares, podem não ser muito bonitos, mas são bastante interessantes, e acho que deviam ver a arte portuguesa, que é bastante reconhecida internacionalmente. Além da exposição de presépios, foram promovidas outras atividades aliciantes, especialmente para as crianças, como foi o caso do cortejo de pais natal, que desfilaram na rua direita da cidade. Luzinhas que piscam, que lindo que está! Olha o Pai Natal, de barbas branquinhas, Traz o saco cheio de lindas prendinhas! Pinheirinho, pinheirinho de ramos perdidos, prefeitar, prefeitar, bolas bonequinos! Pinheirinho, pinheirinho de ramos perdidos, prefeitar, prefeitar, bolas bonequinos! Realizou-se igualmente a 2ª edição da Aldeia de Natal, no renovado Largo Conselheiro Indes Ribeiro da Ribeira Grande, com um programa variado e apelativo para todas as pessoas de todas as idades, em particular as crianças. É todos um bom Natal! É todos um bom Natal! Que sejam bom Natal! Para todos nós! Que sejam bom Natal! Para todos nós! No Natal pela manhã, ouvem-se os sinos tocar, e há uma grande alegria, voar! Magia de Natal esteve presente com personagens da Disney, com o Neve, com a casinha do Pai Natal, mimos, contos e histórias de Natal, carroceis, o comboio da lagarta, entre outras atividades direcionadas para os mais jovens. A praça principal da cidade neste Natal ganhou novas cores e muita animação, transformando-se num verdadeiro conto de Natal e transformando esta quadra natalícia no morável para a família inteira. É todos um bom Natal! É todos um bom Natal! Que sejam bom Natal! Para todos nós! Que sejam bom Natal! Que sejam bom Natal! Para todos nós! Vão aos saltos pela casa, descalços ou em chinelas, procurar as suas brindas, procurar as suas brindas, procurar as suas brindas, tão belas! É todos um bom Natal! É todos um bom Natal! A matriz de São Miguel Arcanjo, a Orquestra Juvenil do Conservatório Regional de Ponta Delgada, levou a cabo um concerto intitulado Christmas Carols, integrado no programa de festas, a aldeia do Pai Natal promovido pela Câmara Municipal daquele Conselho. São as imagens que dispensam qualquer tipo de apresentação. do Pai Natal promovido pela Câmara Municipal daquele Conselho. Fim do Pai Natal do Pai Natal. Aalamás, Amém. 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 Natal é sinónimo de paz, de amor, de amizade, de votos de fé renovados na humanidade. Estes são também os nossos votos para todos aqueles que nos acompanharam semana após semana no ano de 2015. Desejamos a todos os nossos telespectadores um ano novo feliz, próspero e repleto de toda a felicidade do mundo. Fique bem, Happy New Year e até à próxima sexta-feira.